O governo federal lançou uma nova versão do aplicativo Cadastro Único. A intenção é facilitar o acesso de cidadãos mais vulneráveis a programas sociais com rapidez e segurança nas informações. Com o aplicativo, os beneficiários podem localizar os pontos de atendimento mais próximos, consultar extratos e o número de identificação social, NIS, receber notificações, além de esclarecer dúvidas com uma assistente virtual. Quem não for inscrito no Cad Único deve fazer um pré-cadastro e depois tem 120 dias para comparecer a um posto de atendimento para complementar as informações. Os já cadastrados podem usar o aplicativo para atualizar o endereço e os dados da família, sem a necessidade de ir até o posto. A ferramenta facilita o acesso a mais de 28 programas do governo federal, como o Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem e Casa Verde Amarela. Mais de 80 milhões de brasileiros estão inscritos no Cad Único. A Fernanda, que recebe o desconto da tarifa social na conta de energia elétrica, aproveitou para se cadastrar por meio do aplicativo. Às vezes a gente não tem tempo de ir e se pudesse fazer tudo por ali seria melhor. Claro que os documentos você tem que comprovar a identidade, mas facilita bastante. O aplicativo do Cadastro Único está disponível para celulares nos sistemas Android e iOS. De acordo com o balanço do Ministério da Cidadania, até agora já foram mais de 190 mil downloads. Com a modernização da ferramenta, serão feitos novos cruzamentos de dados, a partir de mais de 36 bilhões de registros de remuneração de trabalho e de benefícios. A tecnologia tem que ser aliada do governo. É isso que a gente procura fazer com esse novo aplicativo. A intenção nossa, como eu falei, é ser mais eficaz na política pública.